Um motociclista, mais um, morreu hoje à tarde num acidente no residencial Eliforte, perto do Anel Viário de Goiânia. A Rebana Oliveira volta para contar como foi mais essa tragédia. Rebana, segundo informações que eu tive, nem carteira de habilitação ele tinha, né? Exatamente, Magno, não tinha carteira de habilitação e a moto estava sem documentação regularizada. Tanto é que o guincho da polícia militar chegou aqui e está terminando de colocar a moto ali para levar para um local onde ela vai ficar apreendida. Essa moto, né, com o motociclista, que transportava uma passageira que seria a namorada dele, segundo informações aqui de testemunhas, ele invadiu, né, ao tentar fazer aquela travessia ali, a avenida Eliforte, que dá no sentido ali do setor Santa Rita. Para quem desce aqui essa avenida sem parar e, de acordo ainda com testemunhas, ele trabalhava como pedreiro e, logo depois do trabalho, ele teria ingerido bebida alcoólica. Algumas pessoas teriam visto ele fazendo aqui algumas manobras arriscadas no trânsito e até o alertaram sobre o perigo. Mas, infelizmente, logo depois disso, ele acabou se envolvendo nesse acidente. A mulher que estava com ele, ela teve ferimentos graves também, de acordo com as pessoas que presenciaram o acidente, foi levada para o hospital. A mulher que foi atingida pela moto, né, a dona do carro, ela não teve ferimentos. O carro dela também já foi retirado aqui do local. A perícia, a delegacia de trânsito, todos estiveram aqui à tarde para poder fazer o levantamento. Mas, segundo os moradores, o principal problema aqui dessa região é a falta de lombadas eletrônicas, que faz com que os motoristas, os motociclistas, andem em alta velocidade. Volto aí com vocês.